E aí família, tudo verde com vocês essa noite de sábado, gente? Venho com informações quentíssimas pra vocês, então fiquem comigo até o final do vídeo, belezinha? Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aí sobre o verdão. Tem copinha, né, pra vocês acompanharem tudo no aplicativo do OneFootball, logo começa o Campeonato Brasileiro também. E você também pode assistir a Bundesliga ao vivo e de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar, é totalmente gratuito, belezinha? Chegou o vídeo até aqui, deixa o like pra fortalecer o canal, se inscreva, ativa o sino de notificação também, assim você não perde nada, postei o gol hoje do Eintric, né? Que foi um dos assuntos mais comentados hoje aí nas redes sociais, ontem eu falei um pouquinho sobre ele também. Então, se você não achou o vídeo, corra lá no canal que esses vídeos estão aqui, belezinha? Mas o vídeo de agora é sobre Carlos Salcedo, gente, esse mesmo, esse zagueiro mexicano que mexeu com a torcida do Palmeiras. Vamos lá. Desde sexta-feira, apareceu aí na mídia o buchicha de que o Palmeiras estaria interessado nesse jogador após a perca, né, do Eiro, tá lá, que veio, fez exames, enfim, não deu certo. E eu falei pra vocês o seguinte, é o seguinte, torcida do Palmeiras, eu não vou trazer aqui nada pra vocês que não passe de interesse do Palmeiras. Então, hoje eu estou trazendo esse assunto por quê? É, sexta-ontem, né? Por que hoje eu estou trazendo esse assunto? Porque o Palmeiras vai fazer uma oferta pelo jogador, tá bom? Estão dizendo algo em torno de 2 milhões e meio de euros, que daria 16 milhões de reais. E a torcida do Palmeiras invadiu as redes sociais dele, né, implorando pra que ele jogasse aqui no Palmeiras. Fizeram montagens, ele do lado do Gomes. Ele é um zagueiro destro, mas ele joga pelo lado esquerdo, né, inclusive ele é bom com as duas pernas. E, gente, eu sei que na posição com a torcida do Palmeiras, eu sei que vai ter gente reclamando aqui, que a gente queria um 9, mas é um pedido do Abel. O Abel que, por muitas vezes, gosta de usar 3 zagueiros, né? Então, pensando nessa possibilidade, que hoje, né, a gente tem um Luan, lógico que joga ao lado do Gomes, mas é sempre bom ter um jogador ali, e eu acredito que seja um jogador, né, vendo um pouco dele aí, seria um jogador pra chegar e brigar pela titularidade. E podemos dizer que não é um jogador tão caro, assim, né, ou impossível que... Ou será que a Leila vai falar que 16 milhões vai falir o Palmeiras também? Como eu falei, o Palmeiras vai fazer essa oferta por ele, e além de tudo isso, ele deixou muito claro, eu busquei algumas informações aqui pra não trazer nada, né, raso pra vocês, de que ele tem um interesse de jogar no Palmeiras. O que pesa é, eu fui buscar uma outra informação de que o Palmeiras teria até terça-feira pra agilizar isso aí como jogador, né, porque o Palmeiras recebeu do seu representante toda a proposta, o Palmeiras vai fazer uma contra-proposta. O Palmeiras tem até terça porque tem um clube aí que quer contar com esse jogador, e nada mais, nada menos que Flamengo na briga. Então, o Palmeiras tem que se mexer, não adianta falar que tá interessado, que vai fazer proposta e ficar dormindo, né, esperando o carro do céu, esperando o próprio representante do atleta falar, ô, e aí, o diretor do Palmeiras, vamos assinar? Não, né, não adianta ficar esperando, tem que agir. Eu quero muito saber a opinião do torcedor do Palmeiras, porque eu fui no perfil do jogador e do Salcedo, e eu vi que a torcida do Palmeiras enlouqueceu comentando, teve mais de 3 mil comentários, o último post dele, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, vocês contratariam esse zagueiro ou não? Deixa aqui nos comentários, gente, é muito importante. Eu acho que é isso, né, eu passei pra vocês toda a informação que eu sabia. Agora vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, espero que o Palmeiras seja esperto, que corra e que não perca esse jogador, porque é uma excelente oportunidade, tá? O Abel pediu, e se o Abel pediu, a diretoria tem que atender o pedido do Abel, é o mínimo, né, se o Abel quer um zagueiro, já contrata o zagueiro aí pro Abel, e depois a gente vai lá pro 9, que a gente quer esse 9, e o Abel também quer esse 9, né? Então deixe seu comentário aqui, torcida, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, a gente se vê com mais informações do Palmeiras se tiver amanhã, se não, um beijo, um abraço, até mais, e avante, palestra!